E aí, pessoal! Gente, hoje tá um super calor aqui e eu vim dar uma dica pra vocês pra quem gosta de fazer escova e pranchinho no cabelo assim como eu, né? Então, o que acontece? Eu já testei vários tipos de produtos e já dei umas dicas pra vocês de protetores térmicos e eu testei um que tá todo mundo falando tá todo mundo comentando, tá? Uma linha chamada Alizena que é uma linha à base de amido de milho e tem muito comentário, muita gente usando então eu corri atrás pra comprar achei bem difícil achar até e achei em uma farmácia, olha, mas eu andei muito, muito até achar e vi os produtos lá o shampoo não é liberado pra quem faz low pool agora o restante dos produtos sim, tá? e eu resolvi comprar um produto pra experimentar vou comprar o defrisante, tá? por que que eu não comprei a linha toda? tá? O preço até é bem acessível a máscara fica em torno de 20 o condicionador 10 de shampoo por esse preço também e o defrisante 8 tudo bem baratinho eu só não comprei tudo porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de investir numa linha completa sem ter testado algum produto antes pelo menos um da linha porque as vezes você vai e investe um dinheiro e depois você acaba não gostando tá? esse é o meu modo de comprar então eu fui e comprei o defrisante pra testar e vou te falar olha o defrisante aqui ele é uma embalagem bem pequenininha, tá? vem 100 gramas né? ele é sem sal, sem formol, sem tiglicolato porque ele promete deixar um efeito mais liso, tá? no cabelo e o que que eu achei? gente, é muito bom na hora que eu passei eu senti que o cabelo ficou um pouco grosso mas na hora que eu tava escovando o cabelo já soltou já ficou bem liso na hora de passar a pranchinha também olha realmente eu achei muito bom ele contém depantenol tem um composto de aminoácidos e ácido lático, tá? ele é compatível com todas as químicas ele é liberado pra low pool pra no pool também eu amei muito baratinho 8 reais não sei quanto tempo vai durar mas eu acredito que uns dois meses pra mim dure porque eu passo bem pouquinho não é uma grande quantidade ele não tem uma ele não é uma textura muito grossa vou colocar aqui pra vocês verem ó é bem fácil de espalhar, ó já até sumiu mas ele é muito bom sinceramente vale a pena comprar a linha toda então eu vou estar comprando o restante da linha e vou estar contando pra vocês porque eu acredito que a máscara deve ser excelente tá? então pra você que gosta de uma escova bem feita gosta de fazer uma chapinha que fique bem baixinha bem lisinha minha dica de hoje é alisena tá bom? então se você já usou se você usa algum que mantém a sua escova bem lisinha se você tem alguma outra dica pra mim deixa aí nos comentários tá bom? quero muito saber o que vocês acharam então um super beijo fiquem com Deus espero que vocês tenham gostando eu estou cada dia querendo fazer melhor eu estou acho que agora eu estou começando a pegar mais assim o clima eu estou achando que eu estou ficando um pouco mais à vontade também pra gravar os vídeos porque a gente quando começa a gente não tem uma ideia de como é gravar mas às vezes não sabe como fazer como falar como interagir e acho que agora eu já estou ficando mais à vontade também de poder estar fazendo os vídeos estou curtindo muito também fazer acho que isso é o principal quando a gente faz algo que a gente gosta a gente faz bem e faz cada vez melhor então ó um super beijo fiquem com Deus continuam me acompanhando deixe seu likezinho tá bom?